Opa, tudo bem? Você está estudando para a prova de PEI e não sabe nem por onde começar a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar matemática para PEI. Isso mesmo, o concurso vai acontecer e você tem que estar bem preparado. E matemática é um diferencial. Seguindo as últimas provas serão 10 questões. Antes da gente começar, eu vou te mostrar um passo a passo mesmo. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir assistir conteúdos como esse. E também, galera, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar e assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na nossa lista VIP recebe por e-mail. Esse é um passo a passo para você melhorar a matemática. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer para estudar matemática de uma maneira correta e conseguir a aprovação. E no final eu vou fazer algumas questões, é lógico, porque esse é o nosso propósito. Vamos lá? Primeira coisa, galera, aqui, ó. Como estudar matemática para PEI? Galera, a primeira coisa que nós falamos do método MPP é o quê? O que nós chamamos de R. O que é o R? Olha ele aqui em evidência. O R. Estudar, revisar e exercitar. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, assistir a aula. Ou pegar um livro, estudar mesmo. Depois disso, você deve revisar. Mas a revisão, galera, ela deve ser feita no máximo 24 horas depois. Porque quanto mais tempo passa, mais você perde do conteúdo que você pegou ali. Então, estudar, revisar. E só por último, exercitar. Por que isso? Com certeza, você alguma vez saiu algum edital e o que você fez? A primeira coisa que você fez, baixou uma prova para fazer. E doeu ou não doeu? Por que doeu? Porque ao invés de você estudar e revisar, você já quis direto exercitar. Está errado. Você pulou etapas. Esse é o processo. Segue o método que tem resultado. Então, estudar, revisar e exercitar. E, óbvio, persistência. Por quê? Você, com certeza, odeia matemática. É natural. A maioria das pessoas odeia. Só que, para você conseguir o teu objetivo, você precisa dela. E ela é sua aliada. Porque é um diferencial. É um diferencial você mandar bem em matemática. Pensa quantas vezes você ficou na prova devendo por conta da matemática ou não foi aprovado por conta de matemática. É um diferencial ou não é? Então, presta muita atenção. Porque você precisa. E o que eu estou te ensinando aqui é para a prova de PEI. Mas, se você está estudando para outro concurso, segue também. Porque isso é o caminho para você melhorar. E, no decorrer do vídeo, eu vou te falando mais. Está bom? Então, estudar, revisar e exercitar. É até engraçado porque a Débora, que é minha esposa, ela fala para mim, Imaginato. Isso é óbvio. Gente, mas as pessoas precisam escutar o óbvio. Porque, senão, ela não faz. Ela tem que lembrar que ela precisa estudar, revisar e exercitar. Não pode nessa etapa. Não pode pular a etapa. Gente, se você seguir o processo, a coisa acontece. Outra coisa muito importante, muito importante, mas muito. Você tem que mandar bem nos assuntos que sempre caem. Você tem que pegar... Eu já estou te mudando aqui para a prova de PEI. Ou se você vai fazer um outro concurso. Você tem que pegar quais são os assuntos que sempre caem nessas provas. E detonar. Por quê? Olha na prova de PEI. São cinco assuntos que sempre caem. Primeiro, porcentagem. Segundo, vértice, faces, arestas. Terceiro, princípio multiplicativo. Quarto, malha quadriculada. E quinto, sistema legal de medidas. Se você manda muito bem nesses cinco assuntos, você já tem metade da prova. Isso mesmo. Como assim eu já tenho metade da prova, Renato? A prova tem dez questões. Se você manda bem nesses assuntos, você já tem cinco questões. E já está na frente. É óbvio. Seguindo, estudar, revisar, exercitar, mandando bem nisso. É assim que você vai conseguir o resultado. Não tem outro jeito. Se você seguir isso, a coisa vai acontecer. Eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso diariamente. E no método, seguindo o método do MPP, você vai ganhar uma canetinha, né? Na imersão, que quando sai o concurso de PEI nós vamos fazer. Tem a canetinha, que é a caneta da posse, que a nossa aluna, Zuleika, mandou a foto. Olha eu aí assinando a posse com a caneta do MPP. Ela assinou a posse com a caneta do MPP que nós demos e falamos. Olha, esse é o primeiro bend e esse é para vocês usarem quando forem assinar a posse. Porque nós temos certeza que daqui vão sair diversos aprovados como saíram. Tem outros. Tem diversas. Tem diversas. Tem diversas. Que você veja isso, visualize e leve adiante isso. Porque isso é muito poderoso. Isso aqui é o que nós ensinamos para os nossos alunos. Lá no site. Estou falando para você. Aproveita essa oportunidade, porque isso é muito poderoso. Mas muito poderoso mesmo. E dá resultado. Tem resultado. Quem acessa. Quem faz isso. E também eu estou esperando a sua foto com a aprovação aqui. A sua foto da assinatura. Eu não achei o apagador, então vai nisso aqui mesmo. Não tem jeito. Vamos engole o choro e vamos embora. E agora vamos seguir. Minhas redes sociais estão aí para receber mais conteúdo além desses. Epa! Mais conteúdos além desses. As redes sociais estão aí. As do Marcão também. Tá legal? As do Marcão. Todo dia tem dois vídeos novos. E agora vamos fazer umas questões. Nós vamos fazer aqui, nesse vídeo, três questões, galera. Porque a proposta desse vídeo foi diferente. Foi te mostrar o que você deve fazer para estudar, desenvolver e melhorar. Espero que você pegue isso que eu te falei. Assista todos os vídeos da playlist do concurso de PEI. Eu botei aqui na descrição. Tá na descrição. Tem uma playlist. Tem vídeo pra caceta. Assiste e bota em prática. Tá? Agora, quer ir para outro nível, vem comigo que eu te falo. Vamos lá. Galera, a figura a seguir representa a planificação de um prisma hexagonal. Esse sólido possui a seguinte quantidade de arestas. Ele quer saber quantas arestas esse sólido possui. E aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu não sei. Galera, aluno MPP sabe que questão de vértice face aresta sempre cai. E tem o macete do prisma. Deixa eu escrever ele aqui. Você pode montar a figura ali ou usar o macete. Eu só acho que você vai preferir usar o macete. Olha pra cá. Macete do prisma. Tá legal? Como é que é o macete do prisma? Pô, vou lembrar. O macete do prisma diz que V de vértice, F de face e A de aresta. Tá? V de vértice, F de face e A de aresta. Lados é o número de lados da base. Tá bom? Número de lados da base. Ok, ok? E aí você vem vezes 2, mais 2, vezes 3. E aí, você, aluninho MPP, ou que acompanha a gente aqui, faz parte da família MPP, já conhece o macete. Como é que é o macete? É o pra decorar. Vamos fazer amor de lado. É isso mesmo, Igor. Vamos fazer amor de lado. O que é o vamos fazer amor de lado? Ó, vamos fazer amor de lado. Vértice, face, aresta, lados. É o número de lados da base. Tá legal? E aí vem a intensidade. O prisma, ele é acelerado, ele é intenso. Vez 2, mais 2, vezes 3. Já chega até cansado, né? É uma brincadeira. Pra você não errar. Cara, isso daqui leva pra prova. Porque toda prova do município do Rio, Pape, P, F, Pa, I, cai. Então, leva isso daí pra arrebentar. Então, vamos lá. Vamos fazer amor de lado. Vez 2, mais 2, vezes 3. Show de bola? E aí, vamos lá. Sabendo disso, o que a gente faz? Ó, esse sólido possui a seguinte quantidade de arestas. Ele quer o número de arestas. Galera, a gente precisa do número de lados da base. Esse prisma, ele é hexagonal. Então, ele tem quantos lados, galera? 6. E o número de arestas de qualquer prisma é o número de lados vezes 3. Então, vai ficar 6 vezes 3, que dá 18. Pronto. Esse é o número de arestas. 18. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Gabarito. Letra A. Maravilha? Essa questão aí, aluno do MPP não erra mais. Você tem que segurar a emoção, porque no dia próprio, você fica doido, né? Então, bora lá. Próxima questão. Deixa eu apagar. Próxima questão é um assunto de porcentagem, que é um assunto que cai em todas as provas. E vai cair na prova de PEI, porque sempre cai. Show? Então, vamos lá. Comigo, a figura abaixo representa um retângulo ABCD, dividido em 15 quadrados o quê, galera? Congruentes. A região sombreada, região sombreada, em relação à área do retângulo ABCD, corresponde a... Ele quer a região sombreada em relação à área do retângulo. Ai, meu Deus! É área, Renato, gente. É porcentagem. Como é que vocês sabem que o problema é porcentagem? É quando a questão mostra, ou na resposta, ou no texto, tá bom? E assim, o que eu estou te ensinando aqui é algo muito poderoso que nós desenvolvemos no nosso método, o método MPP, que nós chamamos de método 250. O que é o método... Eu já vou sair da frente. O que é o método 250? Você sublinha e já resolve os 50%. Por quê? Se vai na posição da questão, consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, tá tranquilo. Tá? Eu já identifiquei que é porcentagem. E aí, ativa isso, galera, por favor. Toda vez que você for calcular a porcentagem, lembra disso. Vou montar uma regra de 3 e multiplicar a cruzada. Sempre. Vou montar uma regra de 3 e multiplicar a cruzada. Lembrando que o total sempre é 100%. Qual o total aqui, galera? O total é 15. Vai estar para quantos porcento? 100. Ele quer a região sombreada. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai estar para X%. Ok? Aí eu multiplico. Cruzado. Sempre. 15 vezes X é 15X. 6 vezes 100 é 600. Tudo bem? 15 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. 600 dividido por 15 dá 40%. Então, qual é o meu gabarito? É a letra D de detonando na prova de PEI com o método MPP. Está aí a minha resposta maravilhosa. Pegaram a visão? Promete que não vai esquecer? Assim eu espero. Então, vamos lá. Próxima. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar ali o método dos 50 para vocês não errarem. Agora eu reparou. Pô, Renato, mas fazer não fica tão fácil porque é treino, gente. Para eu estar aqui, com certeza, eu já treinei muito. Então, é isso. É treino, treino. Óbvio. Você vai falar, mas para você é mais fácil, tem aptidão. Tudo bem, ajuda. Mas você também é capaz. Qualquer pessoa é capaz. Eu já tive dificuldade. Tenho dificuldade diariamente. E você é capaz. Só que você precisa de um método. O método que eu sempre usei para estudar foi esse. Estudar, revisar, exercitar. Nada mais nada menos do que o método que eu apliquei em mim e para estar aqui hoje. Tá? E sempre focando no que é mais importante. Tá legal? Porque a gente foca no que é mais importante e a coisa acontece. Então, presta atenção e bora aprender. Vamos lá? Ó. Admita que um terreno de 0,21 km² seja dividido em três partes iguais. Você daí já viu até que não vai ter resposta, porque só 80 ali. Mas, enfim. A medida em metros quadrados de uma dessas partes é igual a... Ai, meu Deus. Galera, aqui, primeiro, você tem que transformar a unidade. Então, vamos lá. Você tem 0,21 km². 0,21 km². Você tem que passar esse parametro quadrado. Aí entra a tabelinha do amor. Como é que é a tabelinha? Que homem? Que homem? Tiago que inventou. Danado. Tiago Nunes. Muito descuidado com as mulheres. Tá? Vai ter menor é que a gente não vai usar. Tá legal? Só que aqui está todo mundo ao quadrado. Então, eu vou botar todo mundo ao quadrado. Se você quer uma aula teórica sobre isso, eu vou botar... Eu botei aqui no link, na descrição, eu botei o link de uma aula teórica, onde eu explico passo a passo o sistema legal de medidas. Tá bom? Então, assiste aí essas aulas que eu estou te falando. Com playlist, aula... Galera, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que ter a referência. Se você vai para frente ou para trás. Ó. Para cá é frente e para cá é trás. Show de bola? Você está indo do quilômetro para o metro. Está indo para frente ou para trás? Para frente. Correto? Está indo para frente. Você sempre vai esquecer a casa que você está e vai contar quantas sobraram. 2, 4, 6. Então, tem que ser 6 casas para frente a partir da vírgula. Aqui está 0,21. 6 casas para frente a partir da vírgula. 1, 2. Correto ou não? Faltam 4. Aí é só botar 4 zeros. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Isso daí dá 210 mil metros quadrados. Agora, eu tenho que pegar isso e dividir por 3. Porque são 3 partes iguais. 210 mil dividido por 3. Isso daí dá 70 mil. Que deveria ser aqui na letra A. Marca aí o 7. Qual gabarito letra? Ah, eu adaptei a questão. Acabei... Não sei de onde eu tirei e botei 80. 70 mil letra A. Show de bola? Pode ver que tudo está 7 ali. Essa calda ali é o seu ponto. 70 mil. Perfeito. Tranquilo. Então, aprendeu. Não tem como. Não tem mistério. Você segue isso que eu te falei que a coisa acontece. Tá legal? Agora, dá para chegar no próximo nível e chegar naquele nível ali da Azuleika? Que ela foi a nossa luta Azuleika. Assinando a pós. Dá. Primeira coisa que você tem que fazer é estar inscrito aqui no canal. Ativa as notificações e fica inscrito no canal. E também assistir a playlist Matemática Básica para passar. Para recordar toda a base da Matemática. Porque o teu problema está na base. Você não sabe dividir. Você não sabe a tabuada. Você não sabe multiplicar. Isso tudo a gente ensina passo a passo. Está aqui no canal. Disponível para você. Tá bom? Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo. Assistir todos os vídeos aqui do canal. Óbvio, tem vídeo que não vai te interessar. Mas todos os vídeos. Em especial, falando de PEI, toda quinta, oito horas está tendo. Então, assistam todos. Tá? Terceiro passo para ir para o próximo nível. Aí, é estudar pelo nosso curso no nosso site de PEI. Matemática. Tem toda a teoria, mas seis bônus. Faz uma coisa. Clica aqui. Em algum lugar tem o link do curso. Vem assistir uma aula do próprio curso. Você já vai ver como é o esquema. É totalmente diferente daqui do YouTube. Você vai ver como é o esquema. E também, ver todos os casos de sucesso. E também, os seis bônus que nós preparamos. Tenho certeza que você vai amar. Esse curso está sensacional. O curso já é feito para você estudar, revisar e exercitar. Porque você estuda, assiste a aula. Quando acaba a aula, eu falo para você revisar. E ali mesmo, você já exercita. Porque tem um simulado interativo. Ao final de cada assunto. Por exemplo, tem porcentagem. Ao final de porcentagem, tem um simulado para você resolver. Você resolve lá. Manda a tua resposta. Envia. Tem tempo. Tem 30 minutos para fazer. Envia. E aí, o que acontece? Já mostra o teu percentual de acerto. E vem um vídeo com a solução. Em todos os assuntos. Por isso que a galera... Por isso que eu falo que é para o próximo nível. A galera está assinando o termo com a posse. Além disso, os aulões presenciais que nós vamos fazer. E também a imersão, que é algo transformador. Muito bom. Tranquilo. E se você quer estudar comigo presencialmente, toda quarta pela manhã... A quarta pela manhã, eu estarei no RC Concursos em Madureira. Com os aulões, turmas. Então, fica ligado também. Choribola. Quando sair de tal, vão ter os aulões do Matemática para passar. É lógico. Então, está aí. Se você quer assinar a posse, começa agora. Porque muita gente está achando que não vai ter o concurso. O problema não é que não vai ter ou se vai ter. O problema é quando tiver... O lance é... O pensamento é... Quando tiver, eu vou estar preparado na frente deles. Segue isso. Matemática vai ser o diferencial. Uma mensagem. Vamos lá? Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. Se você abandonou o seu objetivo, tem certeza que quando sair de tal, você vai se arrepender. Porque você só pode mostrar as coisas que perdeu e nunca as que abandonou. Porque você abandonou o foco que você tinha. E esse não é o nosso propósito. Tamo junto. Rumo à sua aprovação. Você quer ver a sua foto assinando. Tem diversas outras. Acompanhe que eu vou botar tudo. Valeu? Um beijo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.